E o Atlético Mineiro vai entrar com um recurso na justiça para anular ou o gol do Palmeiras ou repetir a partida da Libertadores. No vídeo de hoje do Futebol News eu quero te contar sobre isso. Falo também sobre o Atlético Paranaense, que anunciou Alberto Valentim como o seu mais novo treinador. Falo também sobre Arthur Cabral, que foi convocado por Tite para a seleção brasileira. Trago informações também sobre o Flamengo, que confirmou lesão do zagueiro Davi Luiz. Falo também sobre o Internacional, que já iniciou negociações para renovar contrato com o Vitor Cuesta. Falo também sobre André, que deixou a equipe do esporte, que está em uma tremenda crise. E falo também sobre o Sevilla, da Espanha, que demonstrou interesse em Patrick de Paula, do Palmeiras. Fala pessoal, e aí tudo bem com vocês? Estamos em mais um vídeo do Futebol News. Para você que chegou no meu canal agora e não me conhece ainda, prazer. Meu nome é Carlos Daniel, seja bem-vindo ao Futebol News. Antes de iniciarmos o vídeo, só quero pedir para você deixar um like no vídeo, que isso é muito importante. Para você se inscrever no canal, se você está assistindo esse vídeo agora e não for inscrito. E compartilha esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis. Para todo mundo saber das principais notícias do momento no futebol, combinado? Bom pessoal, primeiramente quero começar com informações do Palmeiras. De acordo com o site fichad.net, o Sevilla, da Espanha, estaria monitorando a situação do meio a Patrick de Paula, do Palmeiras. O intuito do clube espanhol é reforçar o meio-campo. Por isso, estudar alternativas no mercado da bola. Atualmente, Patrick de Paula não é titular do time comandado por Abel Ferreiro. No entanto, é constantemente acionado pelo português. Tanto que foi importante na classificação contra o São Paulo pela Libertadores, marcando um dos gols dos dois jogos, o de ida e o de volta. A ideia do Sevilla é adquirir Patrick de Paula para a próxima temporada. Então pode haver proposta em janeiro ou em junho de 2022. No ano passado, ciente das propostas que naturalmente ocorreriam da equipe da Europa, o Palmeiras rapidamente estendeu o vínculo de Patrick de Paula até 2024. O contrato anterior do meio-campo terminava em dezembro de 2022. Na atual temporada, o jogador disputou 38 jogos e possui três assistências. Os dados estatísticos são do site Ogul. Não haverá mais saudade desta vez. Pouco mais de quatro meses dentro da equipe do esporte, o atacante André deixou a Ilha do Retiro. Em meio a uma intensa crise dentro e fora de campo. A informação foi dada pelo repórter Antônio Gabriel, da Rádio Jornal, e confirmada pelo Globo Esporte. Essa foi a terceira passagem de André pelo esporte. Em relação ao desempenho em campo, ofusca as duas anteriores. Da principal esperança de gols, o atacante se tornou uma das principais decepções da temporada. A média de gols por partida, que foi de 0,4, na soma das duas vezes anteriores em que defendeu o Leão, caiu para 0,1. Foram dois gols somente. A saída de André é mais um capítulo de uma semana turbulenta vivida pelo esporte, marcada por erros na inscrição e regularização de atletas e destituição de toda a diretoria de futebol do esporte. Inclusive do vice-presidente de futebol Nelo Campos, que era, originariamente, o candidato à presidência do clube. Situação é de crise sem fim na equipe do esporte. O Internacional iniciou uma negociação para renovar o contrato do zagueiro Vitor Cuesta, de 32 anos. O zagueiro tem vínculo com o Colorado até junho de 2022. A informação é do jornalista Cristiano Silva, da Rádio Guaíba e do Goal. Como tem vínculo com o Inter apenas até a metade do próximo ano, Cuesta poderia já assinar um pré-contrato com qualquer clube a partir de janeiro. Segundo Cristiano Silva, o defensor recebeu sondagens da Espanha e da Argentina, mas nada que o motivasse a deixar o beirarrinho. A ideia colorada é estender o vínculo do jogador por mais três temporadas, ou seja, até a metade de 2025. A possível renovação de contrato com o Vitor Cuesta servirá também para o Internacional aumentar a segurança quando há necessidade de reforços para a defesa. Com a provável permanência do argentino, o time gaúcho terá ao menos três zagueiros de confiança no elenco em 2022. Cuesta, Rodrigo Moledo e Gabriel Mercado, além do promissor jovem Kaique Costa e da possibilidade de contratar Bruno Mendes, do Corinthians, em definitivo. E galera, o Flamengo divulgou que fez exames com o zagueiro Davi Luiz nesta sexta-feira e os exames identificaram uma contusão no adutor da coxa esquerda. Segundo o clube, o defensor já iniciou o tratamento. Davi Luiz sentiu a lesão na partida da última quarta contra o Barcelona de Guayaquil, válido pela volta das semifinais da Libertadores. Ele iniciou o jogo entre os titulares, mas foi substituído bem cedo, logo aos nove minutos do primeiro tempo, por Gustavo Henrique, após acusar o incômodo em sua coxa. Essa foi apenas a segunda partida de Davi Luiz pelo rubro negro. Recém-contratado, o zagueiro fez sua estreia no jogo de ida contra o próprio Barcelona, enquanto o Flamengo venceu por 2 a 0 no Maracanã. Sem o defensor, o Flamengo volta suas atenções para o Brasileirão, confronto neste domingo contra o Atlético Paranense, às 4 horas, em casa, pelo Campeonato Brasileiro. O Flamengo vai buscar minimizar a distância do líder Atlético Mineiro para o clube rubro negro na tabela de classificação. O atacante brasileiro Arthur Cabral, do Basel, da Suíça, foi convocado por Tite para defender a seleção brasileira nos jogos eliminatórios deste mês. O jogador aí, Ceará e Palmeiras, foi chamado para substituir Matheus Cunha, do Atlético de Madrid, cortado por uma lesão. É a primeira vez que Arthur Cabral é convocado para a seleção brasileira principal. Ele já havia sido chamado para um amistoso da seleção olímpica em setembro de 2019. O atacante vive o melhor momento de sua carreira. Em 16 partidas na temporada, soma 20 gols e duas assistências. Ele está no terceiro ano defendendo o Basel. Uma coisa importante, ele está na mira do Milan. Ele também recebeu propostas do Bayern Leverkusen e do Reta Berlim, ambos da Alemanha. No Brasil, o atacante se destacou pelo Ceará e foi negociado com o Palmeiras. Porém, no clube paulista, não obteve muitas oportunidades e se transferiu para o Basel. O jogador destacou que melhorou bastante na Europa, principalmente no aspecto físico. Agora sobre seleção, vai ser na próxima quinta que o Brasil vai enfrentar a Venezuela fora de casa. Na sequência, vai pegar a Colômbia e novamente como visitante, dia 14, recebe o Uruguai. Um dia depois de confirmar vaga na final da Copa Sul-Americana, o Atlético Paranaense anunciou a contratação do técnico Alberto Valentim. Segundo o comunicado oficial do clube, o treinador chega no CT Caju ainda nesta sexta-feira para assinar o seu contrato. O novo comandante vai assumir o posto, que era de Antônio Oliveira. Desde a saída do Português, no dia 9 de setembro, o Furacão disputou seis jogos, somando cinco vitórias e uma derrota. Além das classificações para a semifinal da Copa do Brasil e para a decisão da Sul-Americana. Paulo Autuoli e Bruno Lazzaroni dividiram o comando da equipe nos confrontos. Valentim também vai acompanhar a delegação do clube na viagem ao Rio de Janeiro, onde o Atlético Paranaense vai enfrentar o Flamengo no domingo, no Maracanã, às quatro horas da tarde. A diretoria do Atlético Mineiro analisou novamente as imagens do gol de Dudu contra o clube na Libertadores da América e viu espaço para protestar a Comebol. O departamento jurídico do Galo protocolou reclamação formal para tentar anular o lance e modificar o resultado do confronto pela Libertadores. Antes de o palmeirense Dudu estufar as redes do Mineirão, as imagens mostram que o atacante Davidson invadiu a lateral do campo antes da finalização da jogada. É nesse ponto que o Atlético se baseia para acusar o gol do Palmeiras de ilegalidade. O clube, segundo informações da Rádio Itatiaia, se baseia no código disciplinado da Comebol, fazendo os seguintes pedidos. 1. Anular o gol de Dudu e determinar o resultado final da partida em 1x0 para o Atlético, classificando o clube para a final da Libertadores contra o Flamengo. 2. Ou que o confronto do jogo de volta entre as equipes seja repetido. Ao revisar a jogada, o árbitro de vídeo percebeu a invasão de Davidson e sugeriu o cartão amarelo para o atacante. No entanto, considerou o gol do time paulista válido, pois na visão dos auxiliares de vídeo, Davidson não teve interferência direta na jogada. É o ponto que favorece o Palmeiras nesta discussão aberta pelo Galo junto a Comebol. Recentemente, ainda nas quartas de final da Libertadores, o Atlético primeiro já tinha entrado com o pedido de anulação do cartão vermelho de Nátio Fernandes, expulso na ida contra o River Plate. O tribunal disciplina da Comebol rejeitou o pedido e o jogador precisou cumprir a suspensão. A final da Libertadores em Montevideo está agendada para 27 de novembro. Bom pessoal, é por aqui que eu fico. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se gostou, não esqueça de clicar no like, não esqueça de clicar no joinha para continuar sempre apoiando o canal. Se você está assistindo esse vídeo e não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva no canal que é muito fácil, é muito rápido. É só você arrastar sua tela e clicar nesse pequeno botão vermelho aqui embaixo de inscrever-se que você já vai estar inscrito automaticamente. Mande esse vídeo no WhatsApp para os seus pais, para a sua família, para todos os seus amigos, para todo mundo se manter muito bem informado no mundo da bola. Combinado? A gente se vê no próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau. E aí 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 E aí